Não, não vamos voltar ao título não, vamos colocar só o comprovando de residência, de água, luz e com problema nenhum. A gente quer fazer a coisa, vamos fazer com decência, com normas, com regras e que as regras sejam cumpridas. Só para ilustrar aqui, o ano passado, quando nós iniciamos, muito difícil, a batalha foi árdua. Confesso a vocês, foi árdua. Tive problemas, que vou confessar aqui algo muito particular, um irmão, meu irmão, até hoje não fala comigo. Com que o regulamento dizia que em caso de agressão verbal, o atleta está suspenso em quatro partidas. E meu irmão, não, o nega está suspenso em quatro partidas, está dizendo que todos assinaram para cumprir e a gente vai cumprir. Teve outros atletas que agrediram fisicamente Olha onde a gente agrediu fisicamente um outro atleta e o árbitro E o regulamento dizia que essa pessoa estava eliminada Do campeonato 2017-2018 E assim a gente cumpriu Tá certo? A gente cumpriu com uma forma de educação Como diz aqui A gente tem que aprender a utilizar Na quarta-feira eu até falei isso aqui Se vocês andarem para os municípios do Rio Grande do Norte Vai ouvir elogios nos nossos campos de futebol Mas a gente tem uns campos maravilhosos Que quem usa os nossos campos Quem vinha usando Eram pessoas de outros municípios Por quê? Porque a gente não tem um comportamento adequado Para usar aquilo que é nosso Então o meu intuito maior É fazer com que a gente aprenda A usufruir aquilo que é nosso E para a gente usufruir Eu tenho que ter o meu direito respeitado E respeitar o direito do outro Para que eu possa usufruir De uma coisa pública Isso é público, é um bem comum Agora, toda hora que eu vou no campo de futebol Eu arrumo uma confusão Uma briga com um Uma briga com outro O árbitro É trazido para cá O imposto de apitar um jogo Porque a saída da tua casa Vai apitar um jogo No município Quando chegar lá Você é agredido Fisicamente Obviamente que não, né gente? Então A gente elaborou o regulamento Nesse sentido E assim foi cumprido Certo? O ano passado As pessoas que foram suspensas Não poderam jogar Eu tenho certeza absoluta Tem que servir de exemplo Para eles E para os pais Para as criancinhas Que viram Como a gente age Como a gente faz Para que a gente aprenda A se comportar Em determinados locais Certo? Então Lá dizia isso Que você tem que ser residente Ter o título de eleitor Aí está entre parênteses A observação Jogará o atleta Que vota no município Comprovando assim Sua residência Em senador Joginho Avilino